Calma, gente! Calma! É só um tubarãozinho, rapaziada. Esse tubarãozinho aqui não faz mal pra ninguém, não é mesmo? Fale Gang! Estamos aqui começando mais o episódio de Man Eater, com esse tubarão aqui que usa aparelho, pessoal. Olha isso, ó. Borrachinha azul, barbatana azul. Esse daqui, pessoal, é o tubarão elétrico. Olha isso! Manos, estamos aqui controlando o tubarão adulto. No último episódio, pra quem não assistiu, a gente... Eita, a gente cresceu, a gente evoluiu. Agora a gente tá adulto, pessoal. Mano, eu achei muito louco a proposta do jogo. Essa pegada de evolução. Eu não imaginava que, mano, a gente ia evoluir os tubarões. Mano, eu pirei mesmo. E, gente, a gente tem que achar um nome pro tubarão, né? Qual o nome com o dobro tutuba? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, a sugestão de vocês, beleza? Ixi! Bom, gente, tô com fome. Mas antes, deixa o likeão aí, que ajuda demais, pessoal. Tô feliz demais com o feedback de vocês. Continue assim, deixando muitos likes, ok? Como vocês podem ver aí, ó. Nossos vídeos estão explodindo. Tô bem feliz com o feedback de vocês. Deixa o likeão. E, bom, galera, como vocês podem ver, ó. Eu tô com fome. Eu tenho que consumir 10 carnes. Pessoal, calma. Calma, rapaziada, calma. Olha isso daqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Olha o combo, velho. Caraca, velho. Mano, já vem o caçador de tubarão. Nossa senhora, calma lá, rapaziada, calma lá. A galera quer me pegar, mano. Eu já tô causando. Mano, olha o tanto que eu tô causando, velho. Meu Deus, já estão caçando. Já estão me caçando, rapaziada. Já estão me caçando. Meu Deus do céu, rapaziada. Olha isso, ó. Eu mando backflip com o tubarão, rapaziada. Olha que louco, ó. Chega aqui. Eu sou o terror mesmo, pessoal. Eu sou o terror dos sete marinhos. Tá maluco, ó. Tá doido. Que bom, rapaziada. Bom, rapaziada, vocês podem ver que a gente já tá com alguns poderes, né? A barbatana do meu tubarão, ela é de choque. Nesse episódio, eu vou transformar o meu tubarão, pessoal, no maior tubarão de choque. No melhor e maior tubarão elétrico. Vamos chegar aqui, ó, pessoal, nos caçadores de tubarão. Como vocês podem ver, essas pessoas aqui são os caçadores de tubarão. E quando a gente elimina esses chefes, a gente ganha algumas habilidades. Se eu eliminar, pessoal, esse caçador aqui, número seis, eu vou ganhar o corpo bioelétrico. Se eu eliminar essa chefe aqui, ó, a número oito, eu ganho a cauda bioelétrica. E assim por diante, ó, o número nove, cabeça bioelétrica. Então, nesse episódio, eu vou tentar transformar o nosso tubarão adulto num tubarão elétrico. Então, eu tenho que acabar com esses chefões, né, pessoal? Com o chefão número seis, sete e oito. Vou tentar acabar com esses oito chefões aqui, esses oito caçadores de tubarão, nesse episódio. Lembrando, pessoal, que eu tô level dez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu matar qualquer peixe aqui, ó. Ó, você pode ver a barrinha ali embaixo, ó. Adulto level dez. Olha o jacaré ali, ó. Ó, chega aqui. Caraca, eu tô muito forte, mano. Não vai segurando. Olha isso, rapaziada, ó. É só rabada, mano. Nosso tubarão tá ficando muito louco, hein. Vamos evoluir, pessoal. Nesse episódio, então, temos essa missão de deixar nosso tubarão ainda mais elétrico. Meu, ele tá muito bizarro. Olha isso. Imagina só quando a gente tiver aqueles outros poderes ali elétricos. Vai ser bom demais. Então, eu vou chamar a atenção dos caçadores aqui de tubarão. Até que os chefões começarem a ir atrás de mim. Nossa, acabei, véi. Com todo mundo. Tô muito forte, Lec. Tô muito forte. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Galera, cheguei no nível onze, hein. Tamo evoluindo aqui o nosso tutuba. Bom, come sua treta, rapaziada. Começou a treta. Opa. Vai ser a primeira treta, pessoal. Nossa senhora. Caraca, agora vai ficar pesado. Vai ser a primeira treta, pessoal. Como adulto. Se o baby shark gera problema, imagina só esse tubarão aqui, rapaziada. Cuidado que ele morde. Tô falando, tô falando que ele morde. Nossa, estão jogando bomba aqui. Dinamite, sei lá, ó. Vai pra lá, o caçador de tubarão. Só esquiva, só esquiva. Ó. Pega aqui a pessoa, ó. Joguei lá no fundo, ó. Mano. Caraca, velho. É muito louco, mano. Daqui a pouco vai chegar o chefão, hein. Não dá, mano. Eu sou muito forte, velho. Caraca. Calma aí, calma aí que eu... Eu estou forte, mas calma lá, mano. Calma lá que... Muita gente aqui. Tem muita gente aqui, velho. Calma lá. Tem que comer um badre aqui também, né, mano. A gente também é filho de Deus. Tem que comer um badrezinho, um peixe bom, né, mano. Bom, gente. Já causei tanto. Mas já causei tanto. O setor de caça de tubarões cresceu bastante. Deixando muitas vagas abertas de operadores de passeios turísticos. Tá chegando mais caçador de tubarão, mano. Mas ainda não veio o chefão. Eu vou dar um corte aqui no vídeo, pessoal. E assim que chegar o chefão, eu já volto com vocês, ok? Mano, eu quero tunar esse meu tubarão nesse episódio, galera. Meu, eu vi que tipo, não dá nem pra ver o tubarão quando dou a esquiva. Não dá nem pra ver, ó. Nossa, eu tô muito, muito OP, fi. Gente, olha isso. Chegou, rapaziada. Chegou. Butcher Boy Rage. Isso não é a pronúncia desse maluco. Nossa, ele tá com um canhão na mão, mano. Vocês viram o que o maluco tem na mão, mano? O maluco é brabo, velho. Eu tava com uma dinamite, sei lá o que, na mão. Mano, eu já vou tentar. É você aqui, filhão? É ele aqui, ó. Calma lá. Vou jogar ele, ó. Boa, derrubei outro. Boa, boa, boa. Já lança o mortal. Vou vir aqui. A gente come esse caçador aqui de tubarão. Mano, ele tá jogando... Ai, tá na água, tá na água. Caraca, vai ser punk, hein, mano? Vai ser punk. Nossa, velho. Tá ficando complicado, gente. Essas batalhas aqui, ó. Boa. Cada caçador de tubarão que a gente... Elimina, a gente aumenta a nossa vida também. É uma forma de... A gente elimina eles, come eles. E ganha uma vida. Ele tá ali dentro, esse safado. Cadê? Cadê o maluco, velho? Tá ali, ó. Tá dentro do barco, mano. Ele tá dentro do barco, pessoal. Eu tenho que acabar com esse barco aqui, ó. Qual foi, meu truta? Tá dentro do barco, né? Olha ele ali dentro do barco, ó. Qual foi, meu truta? Qual foi? Boa. Corpo bioelétrico. Qual foi? Qual foi? Level 12, rapaziada. Bom demais, level 12. Corpo bioelétrico. Bom, a gente conseguiu mais um poder pro nosso tubarão. Vamos lá pra gruta e colocar essa habilidade especial. Vamos lá. É aqui na gruta que o tubarão pode descobrir a serenidade absoluta no fundo da alma. Boa, 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 boa. Bom, rapaziada. Corpo bioelétrico. Brother, o que que é isso, gente? Quando ativada, essa evolução concede a habilidade de explosão de raio. Ela recarrega ao caserdano ou consumir criaturas. Ok. Mano, a explosão de raio. Meu, muito louco. Eu já vou até melhorar isso daqui, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar grau 2. Ótimo. Mano, como que ficou meu tubarão? Olha isso, gente. Ficou todo azul, leque. Você pode ver ali embaixo, pessoal. Eu aperto o T, ativa a habilidade especial. Olha meu tubarão como que ficou. Caraca, ficou todo azul, mano. Que animal, que animal, que animal. Bom, se eu apertar T... Ah, vai carregando, ó. Ó, galera, tá carregando a barrinha ali, ó. Eu vou consumir aqui alguns peixes e tal. Pra eu ativar essa habilidade especial, rapaziada. Nossa, que louco, velho. Que louco, que louco, que louco. Cuidado que ele morde. Com o meu barracuda aqui. Nossa, velho. Muito, muito bom, muito bom. Ah, olha só. Eu tô soltando mais... Mais raio também, pessoal. Mais choque, ó. Nossa, filhão. Ó, galera, carreguei, hein. Vamos testar aqui no jacaré, ó. Nossa. Nossa, tô tudo... Mano, tô tudo de... Tudo com choque. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Mano, olha que bizarro. Ah, mas já acabou, mano. Já gastou. Nossa, agora eu tô destruindo o jacaré facinho, mano. Level 8. Caraca. Não faz nem cócegas. Você morde da rabada. Ops. Você morde da rabada. Morde... Eita, ô jacaré. Morde da rabada. Qual foi, jacaré? Tá achando que vai pegar o tubarão de choque? Boa. Leque. Bom demais, bom demais. Bom, galera, temos mais um objetivo. Como eu falei pra vocês, eu quero também eliminar essa mina aqui, ó. Que é a outra caçadora de tubarão. Que me dá a cauda bioelétrica. Isso aqui também eu acho que é interessante, ó. De gestão de mutagênicos. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, hein. Vamos atrair aí esse outro chefão. Mano, depois de um século, olha quem tá chegando. Meu, finalmente, galera, finalmente. Cadê? Cadê o meninão? Ele vai chegar, hein, rapaziada? Chegou, 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 chegou. Maioral do litoral. Tenente Shannon Sims. Tenente! Tenente Shannon Sims. É o tenente, pessoal. O tenente. Cadê o tenente? Cadê, hein? Cadê? Tá dentro daquele barquinho ali? O tenente? Olha a minha vida, pessoal. Tá muito difícil, brother. Galera, tá muito difícil, rapaziada. Tá muito difícil. Eu vou ativar o poder aqui. Vocês vão ver o estrago que vai dar, mano. O estrago que vai dar, ó. Nossa, tem muita gente me caçando, galera. Eu vou até comer um bader aqui, ó. Antes. Pra minha vida ficar boa. Ó, ativo pronto, pessoal. Esquiva. Ai, ai. Boa. Vá, vá. Esquiva. Esquiva. Nossa, galera. Olha a minha vida, olha a minha vida. Nossa, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Tá ali, né? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Tá aqui, ó. Boa, galera. Consegui pegar ele aqui, hein, ó. Boa, mano. Agora sim, rapaziada. Conseguimos eliminar mais um chefão. Ai, mano. Vem até a jacarinha atrás de mim. Isso daqui é muito embaçado, gente. É muito complicado quando vem esse chefão, mano. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Ativo pronto, ó. Pelo amor de Deus. Vou morrer, mano. Mano, o Tubarão é o maluco do mundo. Não tem como. É mole. Ó, o Tubarão tá com fome. Tá faminto, hein, galera. Tá faminto. Chegar aqui, ó. Tô com fome, galera. Tô com fome, velho. Tô com fome. Eu acho que daqui a... Mano, daqui a pouquinho... Chegou outro chefão, galera. A gente pega outro negócio de... De choque. A última coisa de choque que falta. Muito louco, mano. Muito louco, galera. E até uma dica pra vocês aí que... Estão começando a jogar Man Eater. Uma dica que eu dou. Meu, tá um pouquinho mais forte. Já começa a enfrentar essas caçadoras de Tubarão. Vai ser um pouco tenso no começo. Tentando destruir o barco dela, olha. Pô, destruiu o barco. Vai ser um pouco tenso, mas você consegue muitas habilidades. Você consegue evoluir fácil o Tubarão. E o pá também fácil. Se ficar... Caçando aí esse... Esses caçadores de Tubarão, tá ligado? É uma dica que eu dou pra vocês aí. Vai dar uma rabada. Ó, tentando destruir o barco. Ó o barco... O barco do caçador, pessoal. Tudo cheio de choque. Não, ó. Bizarro, mano. Muito bom. Acabei com essa gangue. Agora tá chegando a outra, pessoal. Mano, eu quero muito deixar muito o Tubarãozinho. Tudo cheio de choque, ó. Olha o corpo dele, pessoal. Olha como que é por dentro dele. Tudo azul. Cadê os outros caçadores a caminho? Será que estão com medo? Os caçadores e Tubarões perseguem suas presas. Cientes dos horrores que os aguardam se deram. O máximo. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, chama. Ó. Jogou ali. Tento pegar a galera, ó. E eu jogo eles. Ó. Ó, você pega o caçador de Tubarão. Mano, bizarro demais, galera. Não tem como. Bom, assim que chegar o outro chefão, eu já volto com vocês, pessoal. Dá pra gente desbloquear aí esse Tubarão de Choque de uma vez. Caraca, o Tubarão tá faminto demais, mano. Ativo pronto. Eu posso usar de novo aí meu poder especial de Choque, mano. Caraca, hoje é só treta, pessoal. É só treta com o Tubarão de Choque, mano. Vem, chama. No próximo episódio, galera. A gente faz as missões pra valer, beleza? Faz as missões pra valer. Agora eu quero só, tipo, acabar com esses chefões aí. Evoluir o mais rápido possível. Nosso Tubarãozinho. Mano, eu estou aqui tretando e cheguei no nível 14. Eu estou evoluindo muito, pessoal. Muito, 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 muito mesmo. Vem aqui, minha filha. Vem cá. Vem cá. Larga essa arma. Mano, essas armas são muito chatas, velho. Cada pouquinho tem alguém mirando em mim, velho. Para aí, mano. Pessoal. Cadê o chefe que não vem, mano? Eu quero ficar com as minhas caldinhas eletrizantes. O Tubarão elétrico. O Tubarão de Choque. Cuidado que ele solta choque. Cuidado que o Tubarão solta choque. Olha isso, mano. Olha o Tubarão. Mano, é muito choque, velho. Eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada, galera, desse Tubarão, mano. É muito OP, velho. É muito OP, mano. Daqui a pouco a gente vai... Cuspir fogo. Já pensou, mano? Tubarão de fogo. Na água. Já pensou, leque? Ai. Chegou a Mama. Mama Maybelli. Cadê? Cadê a mina? Cadê a mina? A Mama. A Mama vai pegar o Tubarão. Ameaça multimilionária. Mama Maybell. Ameaça multimilionária. Nossa, a mina está com uma arma na mão, velho. Ferrou para o nosso Tubarão, velho. Manos, eu estou aqui há uma hora, pessoal. Acreditem ou não. Eu estou aqui há uma hora, rapaziada. Tretando com esses chefes aí, velho. Mano, é muito complicado, mas... Mano, olha meu level ali embaixo, ó. Adulto, level 14. Cadê a Mama? Está no iate, mano. Ela está no iate, rapaziada. Beleza, não é a Mama. Mama Maybell. Ai, o Tubarão vai pegar a Mama. Chama. Essa mina aqui, olha lá. Está lá. Está fechado o iate, velho. O iate está fechado, mano. Como que eu vou... Ela está dentro do iate, rapaziada. Como que eu vou entrar dentro do iate, mano? Ó, gente, o iate já está pegando fogo, hein? O iate já está começando a pegar fogo. Vai, vai. Nossa, eu quero ver essa mina. Boa. O iate pegando fogo. Caramba, velho. Ai, está difícil. Só estou esquivando, gente. Estou esquivando. Mano, vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer o seguinte. Tirei a parte de cima do iate. Vem aqui, Mama. Vem. Boa. Calda bioelétrica. Desbloqueei, pessoal. Qual foi, minha filha? Boa. Vou destruir ela, mano. Destruir. É isso, pessoal. Hoje foi tenso, mas pelo menos conseguimos desbloquear o nosso tubarão, galera. Totalmente elétrico. Na verdade, ele não está 100% ainda. Não está totalmente. Ainda falta um outro negócio ali, rapaziada. Deixa eu ver bem certinho o que falta. Falta a cabeça bioelétrica. Só isso. Só a cabeça bioelétrica. A gente vai estar com a cauda elétrica. Barbatanas elétricas. Corpo elétrico. Só vai faltar mesmo a cabeça elétrica do nosso tubarão. Então vamos chegar lá, galera, e colocar a cauda elétrica, hein? Vamos chegar aqui na hidruta e colocar a cauda bioelétrica. É a cauda, se não me engano, né? Vamos ver aqui certinho. É a cauda. A cauda bioelétrica aqui. Vamos até melhorar essa cauda. Ó, com cauda, sem cauda. E esse daqui, pessoal, é o nosso tubarãozão, hein? Olha só. Corpo elétrico. Barbatanas elétricas, cauda elétrica. Falta só a cabeça elétrica mesmo. Pra fechar 100%. Aqui tá a build que eu tô montando. Muito louco, pessoal. Mais uma vez. Ó. Nossa, olha a cauda dele, mano. Nossa, ele tá muito lindo. Mentira! Quando eu dou uma rabada com o tubarão, gente, solta choque. Não. Pirei, mano. Pirei nessa evolução, brother. Vai ser útil. Com certeza vai ser útil. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Ó. Não, animal, velho. Não tem como. Animal. Mas, bom, gente. Foi esse daqui o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Consegui aí, ó. O tubarão, rapaziada. O tubarão elétrico. Não. Tem muito o que falar, rapaziada. Ó. Tá doido. O tubarãozão elétrico, filhão. Olha o corpo dele todo azul ali dentro, mano. Bom demais. Então, fiquem ligados nos próximos episódios. A gente pode montar umas outras builds também com o tubarão. Então, fiquem ligados aí no canal. Beleza, gente? Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau. Tchau.